Para homens sem nariz, as coisas nem choram, nem fede. Essa é uma realidade. Antes foi do que sem nariz. Atenção, repita, vice-versa. Muito bem. Atenção, agora com a mãozinha e... É hora do alô! O seu alô, a sua cobrança, o seu apelido, o que você quiser, sai aqui para todo o Brasil. Vinte e quatro horas por dia, feito cantinho de gripe. Você está num bairro, está com alguém no colégio. Mande zero, operadora, oito, um. Três, dois, zero, sete, quinze, zero, zero. Muito bem. Será se levando o Licurgo para o Macaive? Ele não dava um jeito nele, não. Já com eclipse, ele bota um eclipse dentro da venta dele e tosse. Atenção. A hora do alô agora, Catrinha. Vai, vai. O Joãozinho e o Cacá estão em Ceará, Mirim, Rio Grande do Norte, ouvindo pela 98FM. É! Ele que é um grande empresário no ramo de omelete, é vaco de ovo de tijubina. É! A Deise está em Teresina Piauí, ouvindo pela Meio Norte FM. É! Ela que é uma grande empresária no ramo de botão de osso de bode. É! O Gabriel, cabelo de palha, está em Campina Grande, Paraíba. É! Diz que a mulher que faz panchinha nele, fica cheia de mu, que o cabelo é de palha, tem que esticar a mulher. Tá igual o cabelo do Andrezão, que é pura graça Araújo. Vai, continua. O Manoel e a Rosalva estão em Santarém do Pará. Caralho! É nosso produtor assistente aí da Catrinha Bililio. Está lindo porque realmente o cabelo do Andrezão, o coração, está até ver a graça Araújo. O Andrezão Calcão? É! O Calcão! A mostra! Aí ele pega a coisinha do salão, porque tem que esticar muito. A menina bota a força e fica com cada pá de muque, que é um medonho. Estão puxando tanto que os olhos dele... É aí! Chegando! Lá onde mamãe pariu! Mamãe! Quem lá onde mamãe pariu? Quem nasce no distrito de Elmarino, no Rio Grande do Norte, uma cidade por nome de Canto de Moça? Quem nasce em Canto de Moça é o quê? Eu sei lá o que diabo é esse. Não é virgem? É virgem! É! Muito bem! E quem nasce em Remijo, na Paraíba? É Mijão!